Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 45 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas quem não deixou, deixa o like aí galera, like é de graça e ajuda demais o canal, beleza? Galera, aqui é o seguinte, você vai tá spawnando aqui, o que você vai ter que fazer? Aperta o Q aqui, se você tiver no PC, porque é pra você movimentar o boneco, ó E aqui nós vai tá fazendo as missão Aí nós vai ter que tá vindo aqui galera Vamos ver aqui que tem que tá dando uma olhada, aqui ó, vestuário, nós vai ter que vir no vestuário, beleza? E vai ter que tá vindo aqui Aqui nós vai ter que tá apertando o E Beleza? E vai ter que escolher uma camisa Qualquer uma galera, não importa, escolhe aqui a camisa que você quiser, tá vendo? E equipa ela Equipou, pode sair Já contou lá a primeira Belezinha A outra galera é o seguinte, personalize uma máscara de goleiro, vamos achar aqui onde que é, é aqui Estação de equipamento Peraí galera, que tem que dar uma olhada Aqui ó, aqui que é as máscara, ó Tá vendo? Pinta uma máscara, nós vai tá aqui Opa, é meio escorregadio, vamos lá, vamos lá Aí nós vai vir aqui apertar o E Nós vai pegar uma máscara aqui, qualquer uma Beleza? E pinta aí da cor que você acha que vai ficar top, bacana Aí eu acho que é assim, selecionar cor Aqui equipar, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Equipa aqui Eu acho que é assim, vamos ver se deu certo Deu certo galera, só pintar ali Agora galera, vai ter que tá vindo aqui ó Interaja com a estação de engrenagens galera Vestuário Estação de equipamento, é aqui galera É meio escorregadio, mas vai chegar lá Aí vai vir aqui galera E aqui você vai interagir, aperta o E Aí você interage aí ó Ó, equipa aqui Né? Pra contar Contabilizou galera Agora nós vai tá fazendo a última missão aqui Que é jogar cinco minijogos galera Muito fácil pegar esse item galera Ó, é só você vir aqui, vai ter que tá esperando um play Pra tá jogando com você Eu já joguei quatro pra tá adiantando o vídeo Vamos ver se tem alguém aqui pra tá jogando comigo Aqui tem um aqui ó Vamos ver se vem alguém Tem que tá aguardando a galera aí Vamos ver se vai vir aqui Esperar alguém entrar galera Tem que aguardar, beleza? Vou apertar o Q aqui por enquanto Vamos ver se vem alguém Não é o momento nada Aí, chegou um aqui Beleza, galera não precisa ganhar É só jogar, vou até mostrar pra vocês aqui Beleza, não vou ganhar Ó Beleza Só pra mostrar Pronto, começou O que que você tem que fazer aqui? Deixa eu apertar o Q aqui Não precisa ganhar galera Pode jogar até pra fora Ó Ó Pode jogar até pra fora Viu? Não precisa ganhar Só jogar a partida Você vai ter que tá jogando cinco Beleza? Ó Só pra finalizar rápido galera Não precisa ficar ganhando Tentando ganhar não Besteira Vou até deixar o cara ganhar aqui ó Vou até deixar ele ganhar pra ir mais rápido Beleza? Porque senão vai um, vai outro Vai um, vai um Aí demora mais Se ele ganhar vai ser mais rápido Vou deixar ele ganhar aqui Que é só pra nós pegar o item Nós não queremos ganhar nada Só o limited, né? Não a partida Beleza? Vou até jogar pra fora lá Ó Porque senão vai ficar disputando Se ele ganhar uma ou ganhar outra Vai ficar indo Vai indo mais partida e mais partida Beleza? Então vou tá jogando pra fora aqui Só pra finalizar aqui E nós ganhar o item Beleza? Vamos ver aqui Deixa ele ganhar galera Aí agora vai acabar Porque ele ganhando acaba Certo? Deixa eu finalizar É só três Você tem direito a três tiros Ali Três tacadas Acabou Ele ganhou Beleza? Vai acabar aqui Nós vamos sair do jogo Certo? Completou Aí agora nós vamos apertar o Q aqui Que senão eu não consigo mudar Coloca em tradição exportar Vai tá vindo pra cá galera Aperta o Q de novo Pra você movimentar o boneco Eita E aperta aqui o E agora Pra resgatar o item Beleza? Viu galera? Já tá na conta Simples e fácil Pegar o item Beleza? Vou tá deixando todos os links aí Na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar E galera Tem esse aqui Galera eu já trouxe vídeo Desse item aqui Beleza? Ó Esse aqui eu já trouxe vídeo É só você entrar sete dias seguidos E você vai tá ganhando Ele também Beleza? Então é isso galera Eu vou tá deixando o link do item E link do mapa Na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar Esses dois itens aí galera Porque agora os dois Já tá disponível aqui Beleza? Mas esse aqui é o mais fácil É só entrar Fazer as missãozinhas E ganhar Beleza? Salve aí meu amigo Salve pra você meu amigo Então é isso galera Eu vou tá deixando o link do item E link do mapa Na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar Quem é esse cara aqui? Shark? É ele? Acho que é ele Salve pra você aí Shark Então é isso galera Todos os links da descrição do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau 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 Tchau